Definitivamente, algumas coisas só existem no Minecraft Bedrock. Como você conseguir andar com o cavalo esqueleto aqui sem colocar nenhuma sela nele, por exemplo. Enquanto no Java você não consegue nem montar aqui nele. É, eu não consigo nem mover o cavalo aqui, ele tá andando sozinho aqui no Java. Realmente eu preciso de uma sela pra conseguir controlar o cavalo esqueleto aqui. Enquanto no Bedrock o suporte de armadura pode segurar itens. Opa, inclusive, que loucura cara, que que é isso? No Java, bom, a gente não tem essa opção. Então no vídeo de hoje nós trouxemos 68 coisas que só o Minecraft Bedrock tem. Deixe o seu like e bora pro vídeo. E se você já teve dificuldade de encontrar janelas no iglu aqui do Minecraft Bedrock, é porque ao invés de utilizar o gelo normal, as janelas do iglu utilizam um gelo compactado. No final das contas é uma vantagem bem maior porque um gelo compactado você faz utilizando nove gelos normais. Mas no Java os iglus spawnam com gelo normal. Pelo menos tem uma janelinha aqui que você pode ver lá fora. O que você prefere? Gelo ou gelo compactado? No Bedrock a tonalidade da água vai mudar de acordo com o tipo de oceano, de bioma, o que dá uma sensação muito mais imersiva pro seu jogo. Enquanto no Java, bom, a água tem sempre a mesma cor, independente do bioma. Se você pescar no Minecraft Bedrock no bioma da selva, você não vai conseguir pescar nem baiacu e nem peixes tropicais. O que não é ruim, já que são itens da pescaria que a gente não utiliza muito. Ou seja, isso aumenta as nossas chances de conseguir algo bom. Já no Java, bom, isso não funciona dessa forma. Então você vai pescar muito lixo por aí. E essa próxima curiosidade é muito legal. Você sabia que no Minecraft Bedrock a laje queima exatamente o mesmo tanto que a tábua, cara? O que é muito roubado, porque se você pegar uma tábua, você consegue fazer uma grande quantidade de lajes. Então você vai ter uma autonomia muito maior, porque você vai conseguir render muito mais o seu combustível se você transformar as tábuas em laje. Já no Java, isso não funciona muito bem. A laje queima bem menos do que o bloco de tábua. Olha só, cara, pra queimar um item aqui, a gente já utilizou duas lajes. E aqui no Bedrock, pra poder queimar um item, a gente vai utilizar apenas uma laje. No Minecraft Bedrock, os piglins fogem das fogueiras das almas, mesmo se ela estiver desativadas. O que é um pouco maluco, né? Tá até indo pro mundo normal ali, porque não tem nenhuma diferença com a outra fogueira, né? Mas tudo bem. É, galera, então fazer uma ponte no Nether, utilizando o bloco de fogueira das almas apagada, não vai salvar a sua pele dos piglins aqui no Java. Não sei se você sabia, mas no Bedrock você consegue ver a próxima troca do aldeão. Aqui a gente tá vendo as trocas todas do nosso aldeão, porque a gente tá usando o nosso compilado de texturas do Dio. Inclusive, se você ainda não viu que saiu o novo compilado de texturas do Dio pro Minecraft Bedrock, ele tá incrível. E o link tá aparecendo aqui agora. Mas no Java você só consegue ver as primeiras trocas, cara. Que triste. Eu tenho que trocar até o final pra poder saber se esse aldeão aqui vai me dar o que eu quero. Cara, isso é muito ruim. Ah, e aproveitando que a gente tá aqui na casa dos nossos queridíssimos golems de ferro, você sabia que no Bedrock você consegue spawnar os golems de ferro utilizando qualquer tipo de abóbora, cara? Olha só que louco. Você não precisa de gastar aí a sua tosqueadeira pra poder spawnar o nosso queridíssimo golem de ferro. E bom, como você imaginou, no Java a gente precisa de ter abóbora entalhada. Não funciona com a nossa abóbora normal. Triste, cara. Muito triste. Ah, e essa mesma dica funciona pro golem de neve, tá? Você consegue spawnar os golems de neve utilizando qualquer tipo de abóbora. Tchau, olha lá o gole de neve fugindo da versão Java. Nem ele quer jogar, cara. Olha só isso ali. Olha o outro lá atrás. E o nosso queridíssimo vendedor ambulante, também conhecido como comerciante nômade, que é muito mais inteligente no Minecraft Bedrock no Java. Você sabia disso? Não? Olha só por quê. Sempre que o vendedor aqui no Bedrock vê um zumbi, por exemplo, ele vai tomar ali uma poção de o quê? Ó, ó. De desaparecimento de invisibilidade. Olha lá. Novamente. Agora, no Java, ele só vai sair correndo desesperadamente, como se não houvesse amanhã do nosso amiguinho zumbi. Nossa, ele entrou para dentro da caverna. E quando você estiver simplesmente andando pelo seu mundo e encontrar uma casa de bruxa aqui no Bedrock, você vai conseguir encontrar na casa dela algum tipo de poção no Caldeirão. Obrigado, bruxa, por tentar me envenenar. E ela tá se importando tanto que ela até deu as costas pra gente. Mas, aqui no Java, bom, o Caldeirão, cara, tá sempre vazio. Bruxa, você é mais preguiçosa aqui no Java. Você não faz nada, você não faz poção pra gente roubar. Você já percebeu que no Minecraft Bedrock o Wither é muito mais difícil de derrotar no que no Java? Pois é. Por quê? Porque basicamente no Bedrock, independente da dificuldade do seu jogo, o Wither, ele vai ter o mesmo tamanho de vida. já no Java, não. Se você estiver jogando aí no médio ou no fácil, a vida do Wither vai ser bem menor. Pra quem fala que o Bedrock é moleza, cara, eu acho que é o contrário, hein? É muito mais difícil do que o Java. Inclusive, os pântanos no Bedrock são muito mais bonitos do que os pântanos do Java, porque você tem aqui vários cogumelos que são gerados ao longo de toda a região. Olha só que bonitinho esses pontos vermelhos e o outro cogumelo. Inclusive, a gente acabou de encontrar uma casa da bruxa, que é a nossa próxima curiosidade, cara. Mas antes disso, no Java, bom, o pântano, ele é muito mais sem graça. Afinal, a gente só tem árvores, água e terra. Ah, e por falar em bruxa, sabia que no Minecraft Bedrock, as bruxas são muito mais agressivas do que no Java? Elas atacam muito mais rápido e dando mais trabalho antes de morrer. Então, se eu tivesse aqui no Survival, elas nem iam pensar antes de me atacar. Agora, aqui no Java, bom, as bruxas, elas são um pouco mais preguiçosas. Além de fazer poção, elas são mais lentas também. Eu acho que elas gostam de ficar cuidando do gatinho preto delas. tá vendo? Ela até riu da minha cara aqui. E por falar em caldeirão, os caldeirões no Minecraft Bedrock são muito mais úteis porque você pode colocar corante aqui no caldeirão e tingir o seu item de couro. Olha só como é que ficou bonito aqui o nosso capacete. Aqui no Java, o máximo que a gente pode fazer é lavar a nossa armadura de couro depois que a gente craftar ela aqui na bancada. É, pelo menos tem alguma coisa, né? Você precisa de cana rápido pra poder fazer papel e fogos de artifício? Os seus problemas acaba... Uai. Uai, por que que não tá funcionando? Ah, galera, foi mal. Eu tava na versão errada, cara. Eu tava no Java. Aqui no Bedrock a gente consegue fazer isso. Acabou o isqueiro aí na sua casa, mas você tem livro de encantamento? Bom, no Bedrock serve pra poder acender fogueira. Se você tiver um livro encantado com aspecto de fogo 2, você vai conseguir acender fogueiras no Bedrock. Enquanto no Java, bom, você vai ter que fazer a pederneira mesmo. Não vai ter jeito. Ah, inclusive, isso também funciona com velas, tá? Se você quiser aí rezar a missa, cantar um parabéns, você pode utilizar aqui o seu livro encantado com aspecto de fogo 2. E se eu fosse você, eu ficaria bem longe das dinamites, porque, cara, também funciona com as dinamites. Nossa senhora, meu Deus do céu. Explodiu tudo aqui, velho. E lembra do suporte de armaduras no Bedrock? Pois é, a gente ainda tem mais uma coisa que não existe no Java. As posições. De acordo com a carga de redstone, o suporte de armaduras vai fazer alguma posição diferente pra gente. Cara, isso é muito divertido. inclusive aqui no Bedrock você pode fazer um suporte de armaduras ficar dançando, cara. Isso é muito engraçado. Olha só isso aqui, velho. Você já parou pra observar que o suporte de armaduras aqui no Bedrock tem braços? Enquanto no Java não tem? E eu fiquei me perguntando como que o suporte de armaduras do Java vai segurar item se ele não tem braço? Faz até sentido. Isso é acessibilidade. Ah, e eu vou nem mencionar o fato tá, eu já tô mencionando, né? De que no Bedrock você consegue empilhar até 64 suporte de armaduras enquanto no Java bem... No Java você não empilha suporte de armaduras, né? Ah, e no Bedrock você pode ver essas belezuras aqui. Olha que fofura que é um bebê lula, cara. É muito bonitinho. Olha aqui. Olha o cabeção que a lula tem. E olha a cabecinha que o bebê lula tem, cara. Ah, e você também consegue ver bebês golfinhos. Eles são muito fofos. E deixa o mar bem mais legal e divertido. Olha só como é que eles são fofinhos, cara. Eles ficam seguindo ali o golfinho, mãe. E no Java, bom... É, no Java vocês já sabem, né? Não tem filhote de nada. Não tem filhote de golfinho, não tem filhote de lula, não tem filhote de nada. O Java é contra filhotes filhote de animais aquáticos. E eu não sei se você sabia, mas no Bedrock, os Vindicators tentam atacar... É, o Golem de Neve até morreu, né? Mas tentam atacar aqui o Golem de Neve. Enquanto aqui no Java é o Golem de Neve que tenta atacar o nosso querido amigo Vingador. Bizarro, né? O Golem de Neve aqui é mais tretoso do que no Bedrock. Lá é o Vindicator que procura a briga. E se você joga muito Bedrock assim como eu, você provavelmente já deve ter esbarrado com... um tronco no chão na floresta de Bétula ou na floresta de Carvalho. É muito comum no Minecraft Bedrock você encontrar esse tipo de estrutura aqui, como se uma árvore tivesse caído. Mas no Java, eu acho que as árvores são feitas de ferro, viu? Porque aqui nenhuma árvore sequer caiu no chão. Agora, se você quer ver animais correndo rapidamente como essas vacas aqui quando você está segurando o trigo na mão, cara, só quem já jogou Bedrock sabe a velocidade que as vacas podem atingir. Isso aqui é mais rápido que a Ferrari, meu filho. É de 0 a 100 em meio segundo de velocidade. Mas agora, falando sério, no Bedrock as vacas são muito mais rápidas ao te perseguir quando você está com o trigo na mão. Não só as vacas, mas também a ovelha. A ovelha aqui, meu filho, está liderando o bonde. É, e parece que não são só as bruxas que são meio preguiçosas no Java, né? Acho que as vacas também são. Olha a diferença da velocidade, ó. A vaca do Bedrock nunca ia deixar eu sair correndo com a comida. Eu acho que elas são muito mais parecidas comigo do que com as vacas do Java, cara. Eu, quando eu vejo comida, eu saio correndo igual a vaca do Bedrock. E você? Comenta aqui embaixo se você é mais parecida com a vaca do Bedrock ou com a vaca do Java. O modo de combate do Bedrock também é o mesmo desde a 1.9, né? Não foi atualizado. Então não tem aquele cooldown, você pode aí dar os seus netcombo feliz da vida, você mata os bichos bem mais rápido, é bem mais gostoso aqui sair matando todo mundo do que aqui no Java, né? Que tem esse cooldown um chato aqui, os bichos conseguem fugir, você fica mais perdido do que o Saga e o Chirotei. Eu nunca vi uma vaca tancar uma espadada de netherita, mas tudo bem, né? A gente tá jogando Java, então essas coisas a gente aceita. Afinal, nem tudo é perfeito, olha lá. Até o porco também pode da espadada do, 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 de netherita, não faz nem sentido. Ah, é uma das espadas mais fortes do jogo e não mata com hitkill todos os mob. Passivo. Olha lá, cara, faz sentido isso? Eu não aceito o sistema de combate do Java. Eu não aceito, cara. Não aceito. Você sabia que os tridentes no Bedrock são muito mais fortes do que no Java? Isso porque você consegue acertar vários mobs ao mesmo tempo utilizando apenas um tridente. O que é meio bizarro, né? Isso lógico se eles estiverem no mesmo bloco. O tridente aqui no Java você nem consegue fazer uma farm, cara. É uma tristeza, não funciona tão bem igual no Bedrock. Uh, matei! Ah! Você sabia que os afogados do Minecraft Bedrock se comportam completamente diferente do que no Minecraft Java? Pois é, se um afogado estiver segurando o item no Minecraft Bedrock, ele vai se comportar como se fosse um jogador. Já os afogados aqui no Java, eles são bem de boa. Eles são normais, na verdade. Eles simplesmente ficam aí andando pelo fundo do mar, te ataca, mas não tem nenhum comportamento igual ao player. Você sabia que no Bedrock quando você estiver montado em um porco com uma vara e uma cenoura na ponta e você apertar no porquinho ele vai fazer um barulhinho bem legal e vai sair correndo? Olha só, cara, ele fica todo animado com a comidinha e sai correndo. É, e como você imaginou, isso não existe no Java. Ele não corre, ele não faz barulho. Que porco triste o porco do Java, cara. Quando você está jogando aqui na dificuldade pacífico, é normal que vários mobs como Creeper, Zumbi, Esqueleto não spawnem. Mas sabia que no Bedrock os Pigles continuem spawnando? É, eles podem ser seres pacíficos também aqui no Bedrock. Aqui no Java os Pigles eles têm uma opinião diferente. Você sabia que no Bedrock existem vários tamanhos de peixe? Ó, tamanho menor, maior, médio, tanto de salmão quanto de bacalhau? Pois é, aqui ó, a gente tem uns filhotinhos, a gente tem uns médios, a gente tem uns grandões aqui nadando, isso que é diversidade no nosso queridíssimo mar. Aqui no Java não, é um tipo de peixe só, é um tipo de salmão só, só tem o salmão gigante ali e pronto, eles são contra a diversidade de vários animais. Na lua cheia, que não é essa claramente, né, existe uma chance 50% maior de spawnar nas vilas o gato preto aqui no Minecraft Bedrock. Enquanto aqui no Java, bom, só os gatinhos normais que aparecem mesmo. Olha só que bonitinho, olha só que bonitinho, de vez em quando aparece um preto, mas não muda a chance deles spawnarem. Ah, não é um gato preto, cara, não é um gato preto. E aí, você acha que gatos pretos dão má sorte ou dão sorte? Comenta aqui embaixo. Cantar parabéns aqui no Minecraft Bedrock também é muito mais divertido. Primeiro, porque quando você come, faz um barulho especial. E segundo, porque você consegue empilhar até 64 bolos. Já aqui no Java, não, ó, cada bolo ocupa um lugar no inventário e quando você come bolo, não faz nenhum barulho especial. Chato ou o barulho até que é legal, vai, de quando você come um bolo. Não faz muito sentido, mas é legal ter algum barulho pelo menos. Quando portais do Nether são gerados no ar aqui no Minecraft Bedrock, você sabia que eles formam essa espécie de plataforma aqui ao redor do chão do portal? O que deixa muito mais fácil de você simplesmente não cair, morrer e perder todos os seus itens de uma hora pra outra. Aqui no Java, você tem que tomar bastante cuidado pra você não sair andando, cair e morrer na lava. Existe uma funcionalidade bem maluca no Bedrock, né? que poucas pessoas sabem. Mas você sabia que você pode renomear carrinhos e barcos? E quando você colocar eles no chão, basicamente vai mostrar ali o novo nome dele? Cara, isso é muito legal. Eu não vou nem falar que essa funcionalidade não existe no Java, né? Ah, você sabia que no Minecraft Bedrock é muito mais fácil conseguir cabeça dos mobs? Porque quando ele explode, vai dropar a cabeça de todos os mobs que foram mortos por ele. Bom, já no Java, apenas um mob vai dropar a cabeça. Você sabia que no Minecraft Bedrock é muito mais difícil você ser acertado por uma flecha de esqueleto se você tiver montado em um cavalo utilizando um escudo? Isso porque você vai conseguir bloquear os ataques desse esqueleto com muito mais facilidade do que no Java porque no Java você tem que apertar com o botão direito todas as vezes para você bloquear o ataque. Ah, e uma coisa muito legal e específica do Bedrock são as layers de neve ou neve no topo, né? Que aqui no Bedrock elas funcionam como um bloco de fato, né? Você pode adicionar ali novas layers, você pode até fazer ali estilos legais aí na sua base. Sempre que você quebra um bloco ela cai e vai para o chão, né? Você pode quebrar ela também aqui. Mas isso é específico do Bedrock, sabia? Porque no Java bom, quando você quebra os blocos elas simplesmente desaparecem. E por falar em coisas que só tem no Bedrock afinal esse vídeo é todo dedicado para isso no Bedrock a gente tem a poção da decomposição que dá o efeito de Wither 2. Ótima para você poder aí fazer uma trap para os seus amigos. Basicamente ela te dá esse efeito por 40 segundos e se você tiver no survival você fica tomando o dano. Como você já deve ter imaginado essa poção não existe aqui no Minecraft Java. Eeeeee Java até para fazer trap você limita mais as pessoas. Eu sempre falo que o segredo das coisas está nos detalhes. Olha só essa isca em 3D do Bedrock. Ela é maravilhosa cara é muito mais legal do que a do Java. E se você está se perguntando como que é a do Java bom ela é 2D. Ah e para mim uma das funcionalidades mais legais do Bedrock é que sempre que você usa farinha de osso em cima de uma flor ela vai duplicar essa flor. Olha a quantidade de flor que ela fez aqui para a gente cara é só a gente pegar essas flores aqui agora e decorar a nossa casa que a gente vai ter um tanto de papoula um tanto de dente de leão é e aqui infelizmente você vai ter que tentar a sorte jogando farinha de osso na terra porque se você simplesmente vier aqui e tentar jogar em cima da flor não vai dar certo que triste cara as skins aqui do Minecraft Bedrock são muito mais personalizáveis do que no Java a gente tem uma loja muito maior com vários itens de graça itens pagos itens divertidos itens legais para poder personalizar e construir a skin que você quiser aqui no nosso Minecraft Bedrock por mais a lógica que eu sempre prefiro a minha aqui no Java a gente tem que ficar 100% alheio as skins que a gente tem que fazer em outros sites em outros lugares então é muito mais chato você customizar a sua skin do Minecraft jogar itens no chão pular e dar soco tem barulhos no Bedrock como aqui no Java não tem nenhum barulho não cara você sabia que as maçãs encantadas aqui no Bedrock te dão um efeito bem mais legal do que no Java é quando você come você vai ter efeito regeneração 5 aqui no Java você vai ter o efeito regeneração 2 fala sério cara essa eu duvido que você sabia nem esse cavalinho nem o Enderman que tá ali quicando sabia você sabia comenta aqui embaixo e aqui no Bedrock você ainda consegue pegar o bloco de caminho se você tiver algum equipamento que tenha o toque de seda ou conhecido no Java como toque suave você pode tentar a sorte no Java mas infelizmente não vai dar muito certo e no Bedrock além dos shipwrecks de madeira de pinheiro e carvalho você também pode encontrar os shipwrecks de madeira de acacia que são específicas apenas para o Minecraft Bedrock enquanto no Bedrock você tem uma chance muito maior de conseguir encontrar os famosos poços do deserto porque essa chance é de uma a cada 500 de você encontrar essas novas estruturas que são sensacionais para você conseguir cavar as novas areias suspeitas ah inclusive acabamos de encontrar um ali agora aqui no Java a sua chance é muito menor uma a cada mil cara isso é uma boa vantagem que o Bedrock tem vai ah enquanto no Java você vai precisar de muitos blocos para conseguir pescar vários tesouros especiais né no Bedrock você vai precisar apenas de poucos blocos para você fazer isso e um fato interessante também é que as varas aqui no Bedrock elas duram seis vezes mais do que as varas do Java ah e sabe o Enderman uma coisa maluca dele aqui no Bedrock é que toda vez que ele spawna ele tem uma chance muito maior de sair teletransportando pelo mapa de sair arrumando bagunça só lá já spawna teletransportando ele não fica parado na sua frente né ele é bem mais ativo aqui no Java não aqui no Java assim como vários outros mobs ele é mais preguiçoso ele dá um rolé primeiro ele fica aí de boa é depois ele começar a teletransportar roubar os seus blocos do mundo e uma coisa maluca é que aqui no Java o Enderman ele demora muito mais tempo para poder vir te atacar quando você está jogando aqui no survival do que no Bedrock então é bem mais fácil de você fugir dele do que no Bedrock ah moleque ah e por falar em Enderman lembra dos Endermites pois é eles são muito mais agressivos no Bedrock do que eles são no Java tá aqui eles já vão para cima também já começam a atacar os mob não tem muito migué já vai para o fight ó tá vendo até parece parece um lulu da Pumerana olha lá o bichinho pequenininho vai para cima como se fosse um Hot Valley mas aí toma dois danos e também morre né fadinho dos Endermites olha lá ah e você sabia que no Bedrock as raposas tem o dobro da vida do que no Java então elas são muito mais fortes nossa vai pegar nossa cara ela pulou em cima da árvore para depois conseguir ali ó ó ó vamos ver vamos ver aí matou o franguinho e já tá na hora do soninho né o meu já pode dormir ah e já que a gente tá aqui no Bioma de Neve uma coisa muito legal é que quando começa a nevar no Minecraft Bedrock as folhas começam a ficar brancas com o passar do tempo é muito bonito e deixa o jogo muito mais imersivo e também existem dois tipos de mapas no Bedrock né o mapa em branco que você consegue ver ali a área mas você não consegue ver os jogadores e o mapa localizador que você consegue ver os jogadores e a área então pra você construir um mapa mundi aí é muito melhor usar o mapa em branco agora se você quiser utilizar o mapa pra poder ver os seus amigos jogar ou até saber onde você tá você pode utilizar o mapa do localizador a gente tem apenas um tipo de mapa e a gente é forçado a ver o jogador andando pelo mapa também tristeza né e uma coisa que eu sempre achei bizarro no Java são as ovelhas né quando a gente aqui ó tosqueia elas os detalhes mesmo daquelas que são marrom por exemplo essa aqui são branca e essa aqui que é branca ela continua branca então você não sabe a cor que essa aqui tem e nem a cor que essa aqui tem outra coisa que eu acho bizarra também é que a cabeça da ovelha ó essa parte aqui ela é branca né então aqui ó essa parte aqui da ovelha ela é branca então quando a gente corta ó é como se a gente tivesse tirado toda a cor dela né ela só fica branca então é a cabeça e os detalhes que ficam aqui branco o que não faz nenhum sentido e se você tiver várias ovelhas e sair aqui tosqueando elas você depois não vai saber qual cor que é cada ovelha a não ser lógico quando ó lá elas crescerem novamente aqui no bedrock as coisas são diferentes né primeiro porque os detalhes são rosa e segundo porque a cabeça realmente fica da cor que a ovelha é o que faz muito mais sentido né ovelha fala pra gente aí tá vendo ela concorda e uma coisa legal que tem no bedrock e que não tem no java é que o papagaio quando tá aqui ó em cima do seu ombro e tá tocando uma música ele vai começar a dançar cara isso é muito legal falo sério e com essas coisas que só o bedrock tem não adianta ignorar os fatos as lógicas e os argumentos realmente são bem impactantes o bedrock ele arrasa e o java bom o java tem coisas legais também mas fala sério o bedrock é muito mais legal então